E aí? Belezinha? Uma das sugestões mais maneiras dos clérigos de Patreon. Como jogar RPG pela internet? Esses e essas brothers escolhem os melhores assuntos pros programas. E é uma comunidade que temos muito orgulho. Se você quer participar dessa comunidade que escolhe os nossos roteiros, dê uma olhadinha no nosso Patreon. Lá você pode ajudar a formação e conhecer várias pessoas que amam RPG. Mas enfim, RPG pela internet. Primeiro que não colocamos o título Como Jogar RPG Online. Fizemos isso porque senão muita gente ia relacionar com MMOs, RPGs e coisas assim. E nós estamos falando de RPG de mesa online. Isso sempre foi um tópico muito debatido. Algumas pessoas acham uma merda. Outras pessoas acham incrível. Para outros, é a única forma de jogar RPG. Mas a parada é que nós temos algumas dicas para jogar online de boas. Número 1. Tenha um bom programa. Isso parece bobo, mas é importante usar um bom programa para jogar. RRPG Firecast, RPG 2 e C, Fantasy Grounds e Taluco são programas ótimos para isso. Para quem conhece o tweet do Azecos, por exemplo, sabe o quão gratificante é a resposta visual. Nós colocamos os links para tudo isso no descritivo do vídeo. Mas por que de ter um bom programa? Em primeiro lugar, ele vai poder te dar os recursos similares àqueles do RPG de mesa. Miniaturas, dados, fichas, planilhas e mais planilhas. Essas coisas que usamos e aprendemos a amar. Também é importante ter uma boa ferramenta de áudio. Use o Skype ou sei lá, qualquer coisa. Tem gente que ainda curte ter vídeo junto, o que torna as coisas mais maneiras. Fechou então, o Goblin morreu. Roxo, é tua vez. Roxo, tá brincando com gatinho. Larga o gato, Roxo. Larga o gato! Dois, pare tudo o que está fazendo para jogar RPG. Essa é a dica mais fundamental que nós temos. Jogar RPG online pode ser tedioso exatamente porque as pessoas não estão se envolvendo com o jogo. Elas ficam no Facebook, jogando outra coisa ou sei lá o quê. E é importante estar ali para o jogo de fato. Então pare tudo o que você está fazendo para jogar RPG de fato. Tá, eu sou eu? Eu vou bater no Goblin. Tá, mas tu vai bater com o quê? Sei lá, velho. Vou dar um soco nele, alguma coisa do gênero. Tá, velho. Sei lá. Roxo. Como é que se... O jogo de RPG é o seu... Número 3. Já tenha tudo o que você precisa preparado para a aventura. Improvisar na hora de jogar RPG já é foda. Improvisar pela internet é ainda mais foda. Os jogadores ficam esperando ali... Os jogadores ficam... Os jogadores ficam esperando ali... Esperandos ali. Os jogadores ficam esperando ali e conseguem... HÉÉÉÉ. Os jogadores ficam esperando ali e encontram outras coisas para fazer e perdem a concentração. Aí eles vão entrar no Facebook e fudeu a porra toda. Preparar as coisas da aventura antes é fundamental para um bom jogo. E isso também vale para os jogadores. Deixe as coisas do seu personagem preparadas. Não fique consultando mil livros na hora de jogar. Tá, Pedro, é tu. Eu vou atacar o Goblin. Tá, ok. Peraí, deixa eu só ver se pega dele. Tá, mas calma, tu vai atacar o Goblin, o Goblin tá voando. Ah, então é no outro livro, peraí. Fechou. O Goblin tá armado? Aham. Número 4, mantenha uma regularidade. A grande vantagem de jogar RPG pela net é que é mais fácil de manter uma regularidade. Cada um instalar um celular, bem de boas. Assim fica mais fácil encontrar um dia para jogar com a galera. Mantenha isso em mente e crie uma agenda de jogos. E a aventura vai avançar muito, pode ter certeza. Oh, fechou galera, o Sky me pega bem pra caralho do banheiro. Tá, eu vou atacar o Goblin. Jogar RPG online pode ser uma experiência fantástica. Basta você querer. Boa semana. E boas rolagens. Fechou. Muito obrigado por assistir mais um vídeo do Formação Fireball. Se você gostou do vídeo e quer saber mais da série, ou se você ficou boiando nesse vídeo e quer saber o que aconteceu antes, temos um vídeo aqui, que é o vídeo anterior. Se você gostou do que viu e quer apoiar o Formação, considere dar um like e se inscrever no canal. E se você curte o Formação Fireball e quer fazer essa bola de fogo causar mais dano, considere dar uma olhadinha no nosso Patreon. Clicando aqui. Tchau. 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 Tchau.